O Plano Nacional de Educação, que traz orientações e metas para as redes de ensino no país, vence na próxima terça-feira. O governo tinha que ter enviado uma atualização das diretrizes ao Congresso até junho do ano passado, o que não aconteceu. Né, Gabriela Prado, que chega para explicar isso para a gente. Boa tarde novamente. O plano está bem atrasado, né, Gabi? Está bem atrasado e agora o que resta é tentar prorrogar o plano já existente, que é de 2014. Porque esse Plano Nacional de Educação é atualizado a cada 10 anos. Então, o último foi feito em 2014. O governo, como o Pedro disse, deveria ter enviado um novo plano para avaliação do Congresso Nacional em junho do ano passado. Não fez isso. E Camilo Santana, ministro da Educação, foi ao Congresso Nacional na última semana. Participou de uma audiência e também não deu muitos detalhes sobre datas. Disse apenas que o plano vai ter metas bem estabelecidas. Então, a ideia agora é prorrogar esse plano já existente. É um plano que define, por exemplo, erradicação de analfabetismo, valorização dos profissionais de educação. E serve de base para os municípios, para os estados, para toda a rede pública. Por isso, é importante a atualização desse plano. Então, o que aconteceu? Já no Senado, no fim de maio, houve aprovação para a prorrogação desse plano até 31 de dezembro. Para ver se dá tempo agora, finalmente, do governo enviar esse projeto para o Congresso Nacional ainda este ano. E poder fazer, então, uma nova meta para os próximos 10 anos. Bom, passou pelo Senado, foi para a Câmara e por lá ainda não foi votado. Como o Pedro disse agora há pouco com a Débora, essa semana tem São João. Então, muitos deputados, muitos parlamentares, senadores, enfim, não vão vir para Brasília. E aí, com certeza, semana que vem, então, essa semana agora, não vai ser discutido também esse plano na Câmara dos Deputados. A gente vai ter que aguardar aí os próximos passos. Enquanto isso, vale esse plano de 2014. O plano é importante, né, Gabi? Mas tem muita coisa na fila, na frente do plano lá no Congresso Nacional. Regulamentação da reforma tributária, tem também eleições esse ano, dificuldade para o governo. Até mais, Gabi.